Quinta ao vivo Boa tarde telespectadores, viewers da TV Menorá e você que nos acompanha pelo pãodejudá.com.br ou você que nos acompanha pelo tvmenorá.com.br que são dois sites de edificação espiritual Seja muito bem-vindo e tenha uma ótima tarde conosco nesse Quinta ao vivo, toda quinta-feira à tarde com você e hoje não podia ser diferente, né? Talvez você está nos assistindo na reprise, talvez agora já é um pouquinho mais tarde, né? Mas que seja bom dia, que seja boa tarde, boa noite Jesus te ama, amém? E estou aqui para falar um pouquinho, né? Nós abrimos aqui agora, 1 João capítulo 3 Hoje aqui, a família é grande O Quinta ao vivo está com uma fileira de cadeira aqui, né? Um desgaúcho E aqui está escrito, né? Muito importante, o senhor tem falado, né? Para a gente não se deixar enganar Não vos enganeis Não vos enganeis Aí, né? Lá em Galácia ainda diz De Deus não se zomba E nós compartilhávamos aí, né? Com os irmãos, né? Como as trevas têm se levantado E a única forma, né? De nós desobedecer a Deus é por estarmos enganados Ou por termos se deixado enganar Não vos enganeis Então nós estamos nos enganando a nós mesmos, né? Por atrativos, né? Pela morte, né? Essa é a verdade Pelas coisas desse mundo Que acabam se levantando E que podem sim, né? Em muitas delas, né? Se não desagradarem a vontade de Deus Serem desfrutados Por exemplo, com uma casa boa Um carro bom Um alimento bom Mas desde que não esteja em primeiro lugar Ou seja Buscai, pois, o reino e a sua justiça em primeiro lugar E as demais coisas vos serão acrescentadas Então Deus quer te dar o melhor dessa terra Agora, será que você quer mesmo? É o que eu pergunto pra mim Amém? De verdade, muitas vezes, assim Naquele momento da batalha Quando a gente pensa em pendurar a chuteira Ou chutar o balde Seja lá o que for Realmente, quando a gente dá aquela baixada Assim na guarda Chega assim O Espírito nos exorta Para onde iremos? Essa é a verdade Nós somos a igreja ambulante Nós somos aí templos Do Espírito Santo E Deus muito quer fazer E pode fazer Independente da idade E muitos hoje vamos compartilhar Sobre as maravilhas E a forma De Deus operar e fazer as coisas Mas e aqui Nessa palavra Deus fala aqui Filhinhos Não vos deixeis enganar Por ninguém Aquele que pratica a justiça É justo Amém? Então está aqui Primeira João 3 7 Vamos repetir junto Irmãos Aquele que pratica Aquele que pratica A justiça A justiça É justo Assim como ele é justo Assim como ele é justo Aquele que pratica o pecado Aquele que pratica o pecado Procede do diabo Procede do diabo Porque o diabo vive pecando Porque o diabo vive pecando Desde o princípio Desde o princípio Para isto Para isto Se manifestou Se manifestou O filho de Deus O filho de Deus Aí tem dois pontos aqui Para que ele se manifestou? Vamos repetir Para destruir Para destruir As obras do diabo As obras do diabo Amém? Amém Então a gente vê assim Que quando Deus fala Destrói Vai e fere a Malek É destrói Não é fazer uma obrinha Uma reforminha Um puxado Amém? Que benção E aqui conosco então Nosso irmão Chico Mais conhecido É Gilmar Irmão Gilmar Mas aqui na Cachoeira Que nem os irmãos falam Aqui em Cachoeira Irmão Chico Abençoado do Senhor Irmã Nilce E sua esposa E também O fruto Abençoado Querido Do Senhor Jesus Que é esse varãozinho Abençoado Irmão Antônio Que pode hoje Compartilhar aqui conosco Hoje Uma história Muito legal Aqui dessa família E eu glorifico a Deus Por esse arranjo Amém? Quem começa aí? Diz que quer começar a contar O varão Diz que é a Nilce Então é a Nilce Amém Então né Vamos começar a obedecer Então Na verdade a gente começou a ser evangelizado Pelo filho Pelo Antônio O Antônio O irmão do meu esposo Veio primeiro Para a vida Da igreja Ele e a esposa Sônia E sempre nos convidava Sábado Sábado Não era terça Terça tem grupo Lá em casa Vamos Não A gente não A gente não precisava Não A gente não vai Não A gente nunca precisa A gente acha que nunca precisa Irmão E o meu filho Começou a ir E como ele via a nossa rejeição Com Cristo Ele mentia Para nós Mãe eu vou jogar Chegava na hora do grupo Mãe eu vou jogar futebol Na esquina Tá filho vai Ele ia para o grupo Aí um dia ele chegou E disse assim Mãe tem O primeiro encontro Da vida Dos meus cunhados Na igreja Foi em 2015 Né filho Na Fena Rosa Mãe tem encontro Na Fena Rosa Mãe vamos Me leva mãe Que encontro Ah encontro da igreja Mãe me leva Só que no sábado A gente tinha Foi no sábado Numa sexta A gente tinha uma festa Para ir No sábado A gente ia estar mal Não filho Não a gente não vai Não filho Para para Ah mãe vamos Mãe encontro Mãe encontra a igreja Mãe vamos Não Não vou E ele seguiu Indo nos grupos Né E seguiu E ele Depois ele vinha Compartilhava com nós Assim eu orei muito Por vocês Quando a gente Estava brigando Eu e o pai dele Que a gente vivia Em pé de guerra Né Mãe eu orei Para vocês Eu no grupo Eu pedi para Deus Então para mãe Para Porque o problema Lá em casa Sou eu né Eu não Sabia que era eu Eu vinha Depois Cristo Revelou para mim Isso E ele está Trabalhando muito Em mim Assim Né Eu estou Estudando bastante Os materiais Sobre obediência Né Eu sou bem Desobediente Né Então eu estou Eu estou me aprofundando No senhor serve com servas No Na injustiça Da parte de Deus Né Porque a gente se acha Muito injusto Né Muito injustiçado Assim por Cristo Né Mas está acontecendo Tal coisa assim Comigo Eu não mereço Aí tu vai Vai ler o material Né Tu vai ver assim Porque Deus tem tudo Prontinho para a gente Né Irmão Esses materiais Assim São uma benção Na vida da gente São uma benção São uma benção Mesmo Porque E aí Eu comecei A estudar Né O livro Porque eu não Eu não aceitava E não aceito ainda Muitas coisas Né Eu ainda acho Dentro de mim Que eu ainda estou Sendo injustiçada Né Eu não mereço isso Vamos dizer Né Ai eu não mereço Eu não mereço Mas aí eu vou ler Eu vou ver Eu mereço sim Eu mereço Tudo que ele faz Na nossa vida É para um fim Proveitoso É para o nosso bem Eu tenho que aprender Que eu tenho Que eu sou uma serva Eu não sou mais Do que isso Eu sou uma serva Dos senhores Eu tenho que estar À disposição dele Não eu quero que ele Esteja à minha disposição Não é assim Né O senhor não é nosso esterpe Ele não é nossa bengala Ele é o nosso rei Ele é o nosso salvador O nosso criador Né Então eu estou Apesar da gente estar pouco tempo Na vida da igreja Um ano e seis meses Né A nossa vida já mudou Bastante O senhor tem trabalhado O senhor tem me exortado Assim Muitas e muitas coisas E peço a ele Que continue Né Porque através das tribulações Que vem as bênçãos Né Que vem o nosso entendimento Que vem Que vem muita coisa Para nós Né Irmãos E aí Logo então Que a gente Aceitou Né Cristo A gente aceitou Cristo Foi numa Uma tribulação Muito grande Muito grande Foi na dor Não Porque a gente Não aceitou No amor Com o nosso filho Nos convidando Né Que o senhor Ah o senhor Botava as palavras Assim na boca Do meu filho E eu com um copo De cerveja na boca Dizia não Hoje não Mãe Vamos no grupo Com todo amor E carinho Assim sabe Meu filho Mãe Vamos no grupo Na tia Sônia Mãe Não Não vou Porque daí né Tinha o churrasco Tinha a cerveja Tinha né Aí rolava um pagode Aí tinha a escola de samba Que a gente A gente acabava se envolvendo Então ele tentou no amor Ele tentou Mas ele não conseguiu Né No amor Porque a gente é muito duro né O nosso ego A nossa vontade né E então foi na dor E foi uma dor Exortante Mas foi com amor né Foi um chamado assim Que depois a gente entendeu Né Que tudo é por um fim Proveitoso mesmo Tudo que a gente passou Assim Aquelas dores Aquelas noites mal dormidas Aquelas palavras horrendas Que vinham nos ouvidos da gente né E aí a gente E o senhor botou vasos assim Nas nossas vidas O senhor levantou vasos assim Sabe Muito Que foi muito importante Né Pra nós assim Até hoje né A gente tem Essas pessoas assim O O irmão Marcelo A irmã Salete O irmão Nandi A irmã Sônia Foram os que mais batalharam Eles não desistiram de nós Né Depois veio os outros irmãos Claro a gente foi Foi se agregando assim Mais E aí abrimos um discipulado E agora a gente já tá Num grupo familiar Então assim né Como A vida com o senhor Tá sendo assim Maravilhosa Maravilhosa mesmo Nosso filho Tá sendo educado agora Nas Nos rendimentos do senhor né Ele participa Sempre ativo com nós Sempre Claro que as vezes bate aquela vontade né Ele vê os guris jogando bola Mãe Eu já não queria ir Eu queria jogar bola Não filho Tu vai ter Muito tempo pra jogar bola Agora é hora de Cristo Agora é hora de Deus Vamos lá se alimentar Então as vezes ele vai nos grupos e dorme né Mas Que nem diz o irmão Ele tá dormindo Mas ele tá Ele tá recebendo Ele tá recebendo Então assim Irmãos Olha Foi Foi um Um presente assim Que Deus guarda os momentos certos pra gente né Ele tem tudo reservado Tudo 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 É só a gente abrir o coração E dizer Eu tô aqui né Eu quero E eu digo pro senhor todos os dias Tem dias difíceis Né Tem dias difíceis que a gente pensa assim Agora eu vou pra igreja Bah Acabou tudo Não irmãos Não Não acabou É o começo né O senhor quer acertar tudo Tudo que tá errado na nossa vida Tudo Começou acertando pelo casamento A gente não era casado né Uma das primeiras coisas assim Que a gente recebeu Foi o casamento né Os irmãos estavam sempre lá em casa Nos Passando a palavra pra nós Nos 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 explicando assim Né Como que funciona Como que Cristo gosta Como que né E a gente tava sempre de coração aberto pra receber Então a gente entendeu O porquê de muitas coisas na nossa vida A gente não era casado né A gente não tinha a bênção de Deus A gente Simplesmente Vivia junto né E uma das primeiras coisas foi o casamento Casamos antes do tempo até É verdade Nem tava pra aquele dia assim A igreja Marcela convidou nós É verdade Aí o senhor É que o senhor tem tudo preparado né O senhor tem tudo preparado Então Amém irmão Com certeza tá tudo preparado né Diz que tá tudo pronto Vim de Parasbodas Né Tá servida a mesa então Tem aí o alimento Na disposição Tá aí Mais uma sugestão aí A injustiça da parte de Deus Eu deixo essa chamada aqui né Porque a humanidade sofre com injustiças Terrores Desafetos Medos Traumas Entre tantos outros problemas E tormentos E não há Quem pergunte Onde está Deus nisso tudo Porque não há justiça E paz no mundo No entanto As raízes De todos os males São As raízes Olha que importante A perda De comunhão A perda de comunhão Do homem Com Deus A busca em soluções Terrenas Em outros homens O mundo jaz no maligno Então o mundo perece no maligno E o mundo buscando O recurso no mundo Que tá falido Olha como é Muito louco Né Esse sistema Insano É a palavra né Mas Essa busca de soluções No mundo né Acaba né Expressando né A corrupção Que há no coração Do homem Então A gente vê assim Que Se faz necessário né Você adquirir esse livro E conhecer um pouquinho mais É Sobre esse assunto Que Tanto questionado Principalmente pro cristão né Ah mas por que que tem Guerra Mas por que isso Por que aquilo Né Questionando né A justiça de Deus Então tá aqui o livro A injustiça da parte de Deus Né Porque na realidade Aqui nesse livro né Nós vamos descobrir Né Na realidade Sentimentos mais comuns Que acontecem né Que estão no nosso coração E aqui A gente precisa realmente Descobrir também Além de identificar Dentro de nós Sentimentos e emoções Poder É Aprender né Como Deus quer agir né Pra poder nos curar E nos salvar Porque Como a palavra diz Todo aquele que Que crer e for batizado Será salvo Amém Salvação judicial Amém Mas a partir dali Começa Um propósito né O divino Pra que a expressão De Cristo Flua através Da tua vida Com esse Cristo Que tá dentro de você A partir do dia do batismo Começa um novo momento Uma nova fase Que Deus vai começar A fazer coisas E te dirigir E permitir também Que você alimente Né Esse novo homem aí Pra que ele possa Se desenvolver Né Com certeza E isso se chama aí Um processo De salvação orgânica Né Um processo E ocorrem batalhas E eu vejo como foi trazido Aqui também Pela irmã Nilce Né Que Num determinado momento Deus usou O filho Né Pra convidar Pelo amor E nós vemos assim Que depois Num determinado momento A família No Senhor O filho foi tentado A bater aquela bolinha Na hora da palavra Né E isso acontece conosco Né Esse processo Essa guerra Estamos em guerra Estamos em guerra Mas também dá pra dizer Vitória na guerra Ô glória Vitória na guerra O papo tá bom gente Né Mas você pode descobrir Muito mais Né Como curar e salvar Né Esse processo todo De cura interior E de salvação orgânica Através do livro A Injustiça da Porte de Deus Fica aí A chamada Pra este livro Queria aproveitar E fazer um intervalinho Pra gente seguir aqui Com essa família abençoada Amém Quinta ao vivo